e fala aí pessoal beleza tudo certinho aqui quem fala é o wjp e aí tudo beleza tô aqui fazendo uma parede gesso 3d vou tá mostrando um pouquinho para vocês o produto que eu tô usando aqui ó eu tô passando aqui o fundo preparador tô usando esse daqui ó mococa aí vou passar também essa eucatec aqui ó base água é essa é brilhante vou tá aplicando aqui com o meu compressor da gama compressor zinho aqui é top vou tá mostrando um pouquinho para vocês aqui a parede que eu fiz aqui eu só não mostrei é colocando as placas aqui mas vou tá mostrando para vocês aí vai ter outro vídeo aí vou tá mostrando para vocês certinho lá para vocês ver como é que ficou aqui a parede ó show de bola já apliquei uma de mão da do fundo preparador aí vou tá passando mais uma mão aqui olha como é que já ficou né ó show de bola se inscreva no canal compartilha deixe um joinha divulga o nosso canal aí coloquei essa parede aqui coloquei um pouquinho aqui desse lado aqui também a continuação aqui ó ó como é que ficou aqui ó se vocês observar em cima lá eu coloquei aquela roda teto que fala ou sanca né muita gente conhece como sanca e fala aí pessoal beleza vamos lá vou tá passando a segunda de mão aqui o nosso fundo preparador aí vamos lá o 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 Tô passando uma de mão de tinta Essa aqui é base água Metal, base água Olha a diferença aí Vai ficar branquinho Vai ficar bonito Tá pintando ela inteira aqui Olha pra vocês A diferença que vai ficar Aqui essa parte já pintei Fica show de bola E aí meus amigos Já passei aqui a A primeira de mão Nossa tinta aqui, branca Olha que show de bola que tá ficando Bem de pertinho pra vocês verem Nossa ficou muito bonito Vou falar pra vocês Vale a pena Vale a pena Porque fica muito bonito E essa Roda teta ali Também chamou atenção Ficou muito ajeitado Isso aqui foi tudo eu que fiz Até a rodateta ali também Olha, vou falar pra vocês Ficou muito legal demais Vale a pena colocar na parede Dá trabalho Olha de longe pra vocês verem Bonito demais Fica caro Vou falar pra vocês Não fica barato não Mas Compensa Não fica sem Prontinho Aí ó, show de bola Terminei Duas de mão ó Olha o jeito que ficou aí ó Bonito demais da conta Ó Bem pintadinho Legal hein ó Esse pedaço aqui também ó O que vocês acharam aí? Gostaram do Ficou bom? Deixa o comentário aí Mas ficou bom, eu gostei hein Dá trabalho hein Dá trabalho mas fica show de bola Certinho? Deus abençoe vocês Um abraço Até o próximo vídeo aí Valeu, tchau 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 Tchau